Música Fala galera ligado do Tec Tudo Mais um produto chegando aqui na nossa redação Dessa vez é o Volante Indianapolis O pessoal da Lider Chico mandou pra gente Ele que é compatível com o PS3, PC e PS2 Chegou aqui na nossa redação e fez a festa da galera Testamos o Volante 1, o jogo de Anturismo 5 Pra PS3, e você vai conferir agora as imagens O Volante possui 3 modos de controle Modo normal, voltado para os gamers mais casuais Modo rápido, aos pouco acostumados ao controle de um carro pelo volante E o modo Fórmula 1, possui uma sensibilidade muito mais apurada que os outros modos Um dos games testados foi Gran Turismo 5, para a PS3 Durante o jogo, podemos perceber que no modo normal A direção encontrava dificuldades para realizar curvas mais fechadas Pois o volante não respondia de uma maneira eficiente aos comandos ágeis Já com o modo rápido, tudo fluiu normalmente E ficou mais divertido e levando ao máximo a sensação de pilotar um veículo de verdade O volante Indianapolis apresenta todos os botões tradicionais do controle oficial do PS3 O DualShock Inclusive os comandos R3 e L3, que funcionam no joystick original, pressionando as alavancas direcionais para baixo O grande diferencial é que os botões encontram-se por todo o volante Como por exemplo, os botões L1, R1, L2 e R2 Eles ficam posicionados no painel ao lado e na parte de trás do volante A parte de trás, os botões funcionam como se fossem borboletas das marchas tradicionais dos carros de competição Dessa forma, você pode simplesmente optar por tirar ou não a mão do volante Para executar alguma função, como a troca de câmera ou mudança de marcha Um dos grandes problemas do volante Indianapolis é em relação a sua hospedagem A grande maioria dos jogos da atual geração exige uma certa dosagem na aceleração O que não conseguimos executar perfeitamente no modelo Isso porque o acelerador possui uma limitação em sua profundidade O que prejudica na hora de dosar essa aceleração Com um bom tempo de resposta e até três tipos de configurações de jogabilidade O volante possui um preço justo para a brincadeira casual Porém, é preciso paciência na hora de configurá-lo em jogos dos consoles PS2 e PS3 Também não é recomendado aos perfeccionistas Devido ao seu pedal sem muita regulagem de profundidade Em compensação, é difícil não se acostumar e se divertir com o modelo O que é isso?